Oi gente! Estamos aqui com mais um video no meu canal e hoje vai ser maquiagem de gente feia de monstros! Sou daquela moncinha daqui atrás Ah! Que nada! Ó, gente, hein? Então... Olha, eu tenho que ir para elas. Elas vão maquiar. Estão lindas, né? Estou falando que eu sou fã. Gente, eu não sou fã, não, eu sou bem legal. Eu sou bem legal. Eu sou bem legal. Então... E elas vão maquiar. E elas também vão... E elas também vão... As vezes são uma... A Nina. Eu vou tirar também mais um vídeo. E elas também vão... As vezes são uma... A Nina. O meu final. A Nina para a semana. O meu canal é minha, e o meu eu ainda não tenho, mas eu prometo pra vocês que eu vou fazer, você vai fazer, eu vou fazer, ela vai, entendeu, e vocês tem que assistir o vídeo até o final, viu, porque vai ser mais legal, e você vai poder aprender junto com as gatas, eu vou me transformar em vampira, metade vampira e metade eu, e vamos ver o que vai dar, elas vão tentar arrasar, vocês vão Eu vou ter que arrasar, eu vou matar elas, que eu vou dar uma vampira A primeira coisa que as meninas fizeram em mim, foi dividir, dividir, dividir o meu rosto, ó, porque como vai ser metade Gabriela Saraiva e metade vampiro, fica mais fácil de você saber qual é a metade e metade, divide o com um lápis mesmo, e vamos ver o que elas vão aprontar comigo Como elas vão começar primeiro pelo lado bonito, elas colocaram um turex aqui na parte inferior do olho Isso mesmo, eu não sei porquê, a Lívia vai explicar pra gente, porque que é, Lívia, porque quando você vai sumando a sombra, e você tá aqui, ele não passa pra cá, então fica um... Não fica borrado, né, isso, e fica um risco bem crítico, e como vai passar um delineado no lado legal, no lado bonito, no lado... Gabriela Saraiva e Matos... Aí fica melhor, fica mais fácil Aí é uma boa... A Nila vai fazer o lado bonito, e ela vai fazer o lado bonito, e ela vai fazer o lado bonzinho, é, bonzinho, né, tá, vamos lá Então eu vou começar com... Nila, me empresta essa sombra aí, por favor Eu vou comprar... Primeiro eu vou começar pegando essa sombra meio roxinha aqui, tá vendo? Que é o lado feio, pra deixar com uma lanchona aqui, vai E a orelha... E ela... Vai... E ela vai fazer a sombra da bonita A gente olha... E... O lado bonito... É... Presta aqui... Ai, tinha que prender os seus cabelos, Gabriela Você conseguiu... Ui... A gente vai pegar um rosinha aqui, ó, bem escuro, esse daqui, tá vendo? E vai passar um pouquinho aqui nesse pincel E vai passar com batidinhas Então, gente, é pra vocês não esquecerem A Lívia tá fazendo o lado... É... Vampira Que tem olheiras e tudo mais E a... Nossa amiga Nina está fazendo bonito Que é uma sombra... E gente, qualquer coisa, você pega aqui um pouco com o dedo Olha só E dá... Batidinhas Levei um soco na cara, gente Doeu muito, sabe? Vamos... Uau... Cadê o policial? Aqui, gata Não... Gata... Senta, minha gata Ai... Aqui assim... Solta o meu macarrão Eu preciso precisar de esfumar, gente Tá... Agora eu vou pegar um pouco do marrom Esse daqui Que tem um tom mais terra Mais avanilhadinho Então, Nina E... Vou esfumar aqui Tá vendo? Olha pra cima Fecha os olhos Um olho Olha pra cima Eu não consigo fechar ele Se você for... Se você for maquiar sozinha É melhor É melhor, tá gente? Porque... Não... Você que sabe Se você... Prefere... E você pode fazer as duas partes Não quilo Ó... Mostra pra vocês Como que tá ficando, ó... Tá ficando assim, ó... Um lado tá parecendo que é murro E o outro tá... Gente, agora eu vou pegar um pouquinho da sombra branca Pra dar umas batidinhas na parte linda Aqui eu tenho um pincel chanfrado Com um pouquinho de... Alguma coisinha que você possa usar Tipo uma paleta de... Corretivo Alguma coisa assim mais escura da sua pele Olha pra cima, viu? Mas pra que que serve esse? Esse daqui eu vou fazer umas veinhas Gente... Gente... Tá ficando linda Linda? Linda Tô linda Que linda, linda, linda Eu preciso... Olha gente, ficou um rosa com glitter Olha minhas veias Vamos tirar daqui Agora eu vou começar a usar uma sombra cremosa Marrom Marrom Como assim? E eu? Antes eu tava fazendo com vermelho Vou pegar um pouco de... Prata Com esse pincel fininho aqui, ó... Tá vendo? Parece uma ponta de lápis E passar aqui e fazer um puxadinho Ai, que lindo Olha minhas veias E agora... Tá doido? Eu vou fazer pra cima Ai, que fofo que ficou puxadinho Olha... Não dá pra ver Ó... E passa assim, ó... Ai você não se borra Se você passar assim Gostaram dessa dica? Gostei Ai fica entortado E você não se borra É muito melhor assim Fica parecendo um creme Aprendi com o maquiador Bota o kit de festival Fecha Agora eu tô vindo com uma sombra vermelhinha Sim, existe sombra vermelha E você... Pra fechar E fazer as veias Ó... É muito legal Olha... Posso passar um pouquinho? Pode! Gente, essa sombra... Agora... Explica aí, Lidia O que é? Essa sombra é da Beauty Huss Gente, eu não sei falar em inglês, tá? Ela não é bilingüe Que nem você Hã? Você também não é bilingüe Eu também não sou bilingüe Gente, então a gente não sabe, ó... Olha aqui Beauty Huss Agora eu vou vim com o pincel chanfrado E vou... Passar batom E gente, essa cor é mais rosinha clara Só pra eu passar aqui embaixo um pouquinho Isso aqui é muito claro Muito rosa clara Muito mesmo E aí você espalha, fica lindo Faz bico de bonita Eu não sei fazer bico de... Assim Um chuchuzinho Teixinho bonitinho Teixinho bonitinho Teixinho bonitinho E um blush Que a Lidia Vai falar qualquer coisa Ai, gostei Tá bom Agora eu preciso Lidia, cadê o blush? Cadê o... Não precisa de blush Precisa Não Depende, ó... Se você quiser blush Você passa blush Ó, vou tirar aqui Que já acabou o olho Ai Lidia E assim, ó... Vai ficar assim Você precisa de blush Se você tiver muito branco Que tá bom Agora eu vou afinar De glitter Mentira Mas pode ser, ó... Fica bonito Não, gente, eu passei aqui debaixo Cadê a garça? Já tirou o durex? Tirei amiga Agora eu vou pegar uma sombra Você pode usar o que você quiser Gente, sabe o que eu acho? Se você quiser Você não precisa passar rosa Você pode passar um dourado Tal... Mas depende do seu corpo Ou um roxo Que dá um contraste Gente, agora eu vou pegar um glitter roxo Para colocar aqui na pontinha do olho Que é super... Super namorada Sou profissiva Ela é profissiva E... Não, gente... O que você tá passando no meu nariz? Sombra E ela tá passando sombra no meu nariz Para combinar com a maquiagem de vampira Não Gente, ó... Vampira Porque... Ah, tá... Eu entendo super Eu tô falando que é para combinar E ela tá falando que é para afinar, ó Gente, ó... E aí você dá uma esfumadinha assim Como... Como eu fiz o olho dela Como eu fiz o olho dela De rosa Eu vou passar um glitter roxo, ó Esse glitter é da Disney Porque a gente é chique Não, a gente não é chique A gente é bonita Bonita E ela fala isso com esse olho Tá bom, então... Então, gente, ó... A gente é bonita Que é isso? Vai Deixa eu passar aqui A nossa chinha A pessoa tava suja Gente, não façam isso Ai, meu Deus, calma Olha aqui Calma... Amiga Eu Eu tô passando glitter Ah, eu tenho que passar glitter até na minha perna Ela quer que eu fique linda na minha perna Gente, esse problema, ó... Você tem que abrir isso Porque esse buraco... Que que é isso? Você vai me pintar? Só um pouco Você não me falou isso E, gente... O glitter... Calma mesmo Ele deixa bem... Sabe? Ele espalha bastante E também... Aqui, ó... Como eu tenho que ficar branca Porque vampira é bem branca É mais um pouquinho E... Eu vou... Limpar aqui... O glitter O glitter O glitter O glitter O glitter Você não é o Notre Dame Você não é o Notre Dame Meu Deus Aqui, eu fiz seu tablo preto Ela me deixou preto? Não, tá legal Você trouxe pó? Não Meu, criança, vem na casa dos outros Nós temos que encontrar esse pó Claro, é Maquiagem de Halloween Você quer... Ó... Não é pó E até deixa mais claro E nós achamos o pó Parabéns Amiga, para quieta Senão eu vou fazer outra bofada Eu tô feliz Eles querem ver as suas caras Eu vou matar elas Porque eu sou uma vampira Ai, gente, eu queria ter dente de... Vampira É o truque da Gabi Olha aqui em cima Pra baixo Pra baixo Pra baixo Gente Eu apareci com outro pincel, tá? Porque os pincéis estão aqui E aí eu tô pegando Pra tirar Você me borrou Borrei Porque ainda tô tão assim Borrei de novo Isso não é uma boa dica, Gabi Não, mas pode borrar Você vampira, você borra Olha pra cima, Gabi Ai, meu Deus Que borrou mais ainda Borrou Deixa eu ver Tá todo cofé Lívia Lívia Ai, gente, tô gostando Gente, eu vou passar um pouco Qual é o meu nome disso, Lívia? É base? Isso é corretivo Ah, gente É que tem potinho de blush, tá? Ô, Lívia Aqui do lado bonito Eu posso deixar algumas coisas roxas? Não É lado bonito, né? Ah Meu Estamos fazendo uma plástica, né, Gabi? Eu já vou tirar essa risca daqui E a gente vai passar mais pó Dá pra tirar essa risca? Dá Pra ficar bem bonito E, gente, uma outra coisa Se você quiser deixar mais ainda É... Com olheira Você deixa É que a Lívia teve dó de mim Mas eu vou pedir pra ela Você deixa mais olheira Com olheira Vai ficar melhor, né? O quê? Com olheira O seu não O dela O seu vai ficar mais bonito Com mais olheira É Porque aí vai ficar... Hum É que eu acho que já tá bom Porque você não tá vendo aí Mas olha Nossa, tá ótimo Viu? Então, gente, olha Aqui você não vê a gatinha Do lado bonito E falta o batoncinho dela Eu vou pegar um batom Um ozinho Para com a boca quieta, menina Não, não, não Obrigada Tadinha E, gente Uma dica Que antes de você passar o batom Se você tiver o... O batom Se você tiver um protetor labial Ou um desse, ó Transparente Ah, ah Vai passar o seu dente, garota Ai Ai, que dozo Que vampiro, né? Gente, esse protetor labial É transparente Que é super bonito Meu, tem gente linda aqui E a gente vai passar batom Assim Vamos passar batom Vai Batom chique Que cor? Rosinha Não, rosa Ai, meu Deus Rosinha Deixa eu passar É que tinha que ser um Para ficar diferente Rosa? Vai Antes de você estar super rosa Não, não Vermelho é melhor Vermelho é melhor? Não, porque tá parecendo Que o sangue no dente É batom borrado Deixa eu passar rosa A gente tá passando Bem rosa Na Gabi Espalha ele Ah Olha Olha que lindo Aquela que peida no vídeo Gente, olha o lado bonito da Gabi Calma, professora A parede está suja A parede está suja Se você gostou do vídeo Dá um curte e se inscreva no meu canal É, pois é Viu como a nossa maquiagem pode transformar E não perca a transformação da Nina No canal dela também Beijão